Tá gravando já. Depois nem eu disse. Todd Mauer, 2024. Quem achou que a gente tava naufragado, achou errado. Glusão de lã, 2026. Lá, lá, ó lá. É. É. Aí, aí. Aqui, lá. Continua. Vai. Abreche uma delas aí. Passaram te esperar O teu beijo, teu abraço Teu calor, teu cabelo O meu caralho, o meu casasco Tão terem como eu Descordar Dentro da caveira Existe uma galsa Nela, meu banheiro Me enche de baltosa Mas nós juntos Podemos juntos Descordar Vamo aí, vamo aí Vamo aí, vamo aí Vamo aí, vamo aí Vamo aí, vamo aí Dentro do vazio Me enche de baltosa Vamo aí Vamo aí O que é isso? O que é isso?